MÚSICA Tá tudo insatisfeito com o que fala para peito Pendurado é só o sujeito, ninguém sente o desrespeito, não Patinho feio, voto mas voto ligeiro Ando à procura de um jeito, quero ganhar a tempo inteiro No meu direito não há espaço para preconceito Também tenho os meus defeitos e mano alguns mais suspeitos Também tenho os meus defeitos e mano alguns mais suspeitos No meio dos curto te falo abaixo, se eu sou bruxo Pergunto aos tais que o celebram, quantos mais natais me restam? Eu sei que sou feito terra, onde há luz eu sei que há trevas Não sei é porque tenho nervos, eu só quero uma vida honesta Queriam que andasse luto e a catequesa era uma festa Ontem o meu próprio culto para o tatuares na destra Aprendi a andar astuto, a tendência não manifesta A sobremesa é para adultos, desta sei que ninguém te empresta Esta ciência não é para putos, não Haja paciência para aturar quem não traz frutos, não Me vejo na falência pela tua falta de estudos, não Não, 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 não Se parras fossem roupas nunca me vias num trapo Eu prego em toda a gente esta minha calamidade Meu rap é boi de ingênuo dá para todas as idades Ou és tu que das para género e um gajo que precisa ter cuidado Mas tudo insatisfeito que me fala para o teito Primeirado é só um sujeito, ninguém sente o desrespeito Batinho feio, voto mas voto ligeiro Ando à procura de um jeito, quero ganhar a tempo inteiro No meu direito não há espaço para preconceito Também tenho os meus defeitos e me enalgo os mais suspeitos Também tenho os meus defeitos e me enalgo os mais suspeitos Também tenho os meus defeitos e me enalgo os mais suspeitos Também tenho os meus defeitos e me enalgo os mais suspeitos Também tenho os meus defeitos e me enalgo os mais suspeitos Também tenho os meus defeitos Emano alguns bem suspeitos Vou tudo insatisfeito com o que fala para peito Pendurado é só um sujeito Ninguém sente o desrespeito Patinho feio, voto mas voto ligeiro Ando à procura de um jeito Quero ganhar a tempo inteiro No meu direito não há espaço para preconceito Também tenho os meus defeitos Emano alguns bem suspeitos Também tenho os meus defeitos Emano alguns bem suspeitos Emano alguns bem suspeitos Emano algum bem suspeitos